Hello, teachers! How are you doing today? My name is Wanderlei Ribeiro and I'm here to talk to you English teachers. Yes! Então, se você é professor de inglês, já trabalha aí na educação básica, só que ainda não consegue falar o inglês fluentemente, não consegue falar o idioma fluentemente, este vídeo é pra você, tá? Todos os dias eu estou colocando conteúdo novo, eu estou disponibilizando material no YouTube, no Instagram, no Facebook, não sei onde você está me vendo aqui agora, mas diariamente eu publico conteúdo pra que vocês consigam desenvolver a sua fluência, tá bom? Minha preocupação mesmo é que em relação ao seu desenvolvimento como falante do idioma, right? Então, eu sei, né? Eu já trabalhei, eu já trabalhei com outros professores de inglês e alguns desses professores, pra não falar a maioria, acho que na verdade a maioria não falava inglês, eles sabiam ler, sabiam gramática, mas não conseguiam falar inglês. Além desses professores que eu já trabalhei com eles, tem ainda a questão de alunos também me falarem, né? Quando eu entrava na sala e o aluno me falava que havia estudado com outros professores e eles não falavam inglês, right? É justamente por isso que eu gostaria de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, eu gostaria que vocês também conseguissem se desenvolver, que vocês também conseguissem falar fluentemente. Porque assim como pra mim é algo muito importante, algo que faz total diferença na minha vida, eu gostaria de compartilhar com meus colegas também, que eu também sou professora da educação básica, né? Então, eu quero compartilhar esse momento com vocês, eu quero compartilhar conteúdo, tudo que eu puder, né? Pra que vocês consigam se desenvolver, pra que vocês consigam atingir, né? Conquistar a sua fluência no idioma. Então, tá? Pra você que quer se desenvolver, quer conseguir falar o idioma fluentemente, né? Afinal de contas, você já trabalha com o idioma, tá faltando agora somente falar. Então, assim, me acompanhe, tá? Me siga lá no Instagram, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, se você estiver aqui no YouTube, ou me acompanhe no Facebook, não sei onde você tá. Onde você tá vendo agora, é só você me acompanhar que eu tenho conteúdos diários pra, especialmente, né? Adaptados pra vocês, porque eu sei justamente da rotina, eu sei como que nossa rotina é, tá? Por mais que você já esteja trabalhando com o idioma, eu sei que nós temos que adaptar e conciliar muitas outras coisas. Porque, assim, se falar, essa questão, por exemplo, de ter que conciliar, fazer as atividades, fazer prova, né? E fazer, colocar no diário, fazer tudo isso, também faz parte da minha rotina. Então, eu sei exatamente, né? Como que é a nossa rotina e sei exatamente que, mesmo não falando idioma fluentemente, você precisa trabalhar, né? Afinal de contas, você já tem o seu trabalho, você já tá aí trabalhando e você precisa, sim. Só que, como você já tá trabalhando, né? Já conhece a gramática, já sabe ler, Então, que tal você investir em você mesmo pra você ganhar a sua fluência realmente, né? Pra você realmente conseguir falar o idioma e conseguir se destacar, né? Não, eu falo não só por uma questão profissional, não vai além disso, né? O fato de você conseguir se desenvolver, conseguir se envolver a sua fluência, te dar uma, assim, autoconfiança, te dar uma nova visão, né? Uma nova perspectiva, até, né? Em relação ao seu futuro, em relação à sua vida profissional e a sua vida pessoal também, né? Porque, afinal de contas, língua é o quê? Meio de comunicação, a gente precisa dela pra nos comunicarmos, right? Então, é algo de muita, assim, importância. E eu acredito também que vocês queiram aprender, né? Que vocês querem falar fluentemente e, só que na época de faculdade não foi o suficiente. Por quê? A gente ia pra lá, a gente aprendia como dar aula, né? Tinha as aulas lá de metodologia e tudo. E tinha as aulas de inglês também, só que como que eram as aulas? A gente pegava o livro, via lá, estudava o vocabulário, depois estudava a gramática. O que é legal mesmo, né? Nós, professores, nós precisamos saber gramática mesmo. A gente precisa saber como que funcionam as estruturas da língua. E daí, a gente compara com as estruturas da língua portuguesa. Então, a gente faz essa comparação trazendo a consciência pra nós e pros nossos alunos de como que essas estruturas funcionam, né? Porque quando a gente compara algo do português e algo do inglês, fica uma aprendizagem muito mais efetiva. Então, é importante mesmo, né? Que nós saibamos a gramática, a gente sabe como que funciona, todas as regrinhas. É muito importante que a gente consiga dar um feedback, né? E também consiga fazer as correções possíveis, né? E fazer também checagem de porquê que tal erro ocorre. Porque quando a gente tem conhecimento da gramática, a gente sabe que um erro é mais possível de acontecer ou a gente consegue explicar de maneira mais fácil, né? Mais tranquila. A gente consegue explicar como que aquele erro... Por que aquele erro ocorreu, por que que ocorre. E solucionar aquilo ali, certo? Então, é muito bacana a gente saber a gramática mesmo. Mas em relação a aplicar essa gramática, tá? Então, uma coisa é a gente saber, uma coisa é a gente usar metalinguagem. E a outra coisa é a gente aplicar, a gente usar mesmo isso no nosso dia a dia, né? Que eu acredito que é o que vocês querem. Porque eu quis muito e quero muito. Todos os dias eu tô em contato com o idioma pra realmente não enferrujar. E como que você pode fazer isso, né? Como que você consegue fazer isso? Adaptando isso na sua rotina, adaptando isso na sua jornada de trabalho. Apesar que agora a gente tá tranquilo, a gente tá em casa, a gente consegue conciliar os horários e tal, tá mais tranquilo. Mas e quando voltarmos na nossa rotina? Que é aquele tanto de treino pra fazer, que é um monte de coisa pra fazer, né? É complicado. Então, né? Essa questão aí de conteúdo. O que que eu trouxe de conteúdo pra vocês aqui hoje? Comparative adjectives. Oh my goodness, Wanderleia! Eu já sei que pra usar os adjetivos, né? Pra comparar coisas, eu preciso que... Quando o adjetivo for curto, coloca R no final. Se ele for consoante, vogal consoante, dobra a última consoante. Por exemplo, big fica bigger. Ah, tá. Quando o adjetivo tem mais de duas sílabas, eu não apresento R. Eu uso com more, né? Ah, beleza. Se o adjetivo termina em Y, eu tiro Y e acrescento IER. Ah, mas essas regrinhas aí eu já sei. Alright, and I know it. Eu sei que você já sabe essa regrinha, né? E a questão é usar, né? E usar, aplicar. Quando você precisa fazer o uso, por exemplo. É tranquilo pra vocês? Vocês conseguem? Essa que é a questão, né? De usar mesmo a língua inglesa. Então, comparative, como vocês já sabem, é o quê? Pra gente comparar. Comparar pessoas, comparar coisas, tá? Que é algo que faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa rotina. Não é algo longe. Não é algo que tá aí em outra dimensão, né? Até porque a gente precisa o quê? Colocar o português e o inglês together, né? Não que seja together, mas colocar a língua inglesa na nossa rotina, na nossa vida. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Senão, realmente fica uma coisa distante mesmo. E a abstrata, né? Algo assim, nossa, eu sei a regra, mas eu não consigo falar. Então, assim, tem que ser aí mesmo. Então, beleza. Ah, tá. Eu já sei que isso a gente usa pra comparar pessoas, comparar coisas, comparar tudo, né? O clima, o tempo. Então, vamos supor, na minha cidade tá mais frio, tá mais calor do que na sua. Ok? Yes. Então, vamos lá. Eu trouxe, então, cinco adjectives. Ah, tá. Já abri um parente aqui pra adjectives. Que, o quê? Em português, nós temos a palavra adjetivo, certo? Só que adjetivo, a sílaba tônica, o ti, né? Adjetivo. A sílaba tônica, right? Só que em inglês, a primeira sílaba aqui é a sílaba tônica. Então, eu falo adjective. Adjetivo. Só que aí, como é pura influência da nossa língua, né? Que eu até já falei em outros vídeos também, se você nunca viu, a gente tem essa influência. É comum, é normal, acontece. Por isso que nós temos que ter consciência pra poder nos policiar, né? Então, assim, aí o que acontece? A gente vê lá a palavra, né? E quer falar adjective. Adjective. Eu já ouvi, já ouvi muitas pessoas falarem, inclusive até professores também falando dessa forma. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa, né? Que trazer a nossa consciência é a questão da pronúncia. Então, a primeira sílaba que é tônica. Então, a gente fala adjective. Adjective. Então, é comparative adjectives. Primeiro, eu vou trazer os five adjectives que a gente vai usar pra gente vai aprender a aplicar isso agora na nossa vida. Eu trouxe old, young, beautiful, handsome and happy, tá? Como que a gente pode usar esses, né? Esses adjetivos e tal? Vamos começar com old. Old, você já sabe a regrinha, né? Como é um adjetivo curto, só tem uma sílaba, acrescenta-se a R. Então, se eu quero falar, por exemplo, eu sou mais velha do que meu irmão. I'm older than my brother. Então, beleza. Essa é a regrinha. R, né? No adjetivo, than e a outra coisa. Um outro exemplo que eu poderia trazer com old. This house or my house is older than yours. Então, vamos supor que nós estamos conversando aqui, tá? Eu tô conversando com você, você tá me falando que você mora numa casa antiga, uma casa tradicional, num bairro tradicional, é super antiga. E aí, você quer falar, nossa, my house is old, né? Uma casa antiga. Daí, eu falo, nossa, não, mas só que a questão é eu também moro numa casa bem antiga e eu acho que a minha casa é mais antiga do que a sua, né? Então, eu posso falar que é o quê? Older. Oh, my house is older than yours. Right? Então, usando esse adjetivo old, em que que você pode aplicar aí agora, né? Right now. Você vai fazer uma listinha com os nomes das pessoas, dos seus irmãos ou dos seus brothers and sisters, que a gente chama de siblings. Então, quando a gente fala dos irmãos, de forma geral, brothers and sisters, siblings, siblings. Você vai fazer o nome do seu, vai pensar aí, né? Ou vai escrever o nome dos seus siblings. Se não tiver, você vai colocar o nome dos seus cousins. Cousins. São seus primos, tá? Primos e primas. E vai fazer o quê? Vai, vamos supor que você está conversando e você vai falar, né? Pra mim. Ou vai falar pra você mesmo. Vai falar pra alguém a idade deles. Tá? Então, por exemplo. Então, você vai comparar o primo Paulo com você. No caso, por exemplo. Então, como ficaria aí? Então, é só você comparar, né? Fazer essa listinha, eu tô falando com vocês. Da sua família aí, comparar duas pessoas. Lembrando que essa regrinha, aliás, vocês já sabem, né? Que essa regrinha é somente quando eu comparo duas coisas ou duas pessoas. Tá? Porque se não, se eu vou falar, por exemplo. O mais velho, o primo mais velho, o mais velho da família. A casa mais antiga da rua. Aí, já tá usando o superlative, né? Então, já é outra coisa. Assunto pra outro vídeo, ok? Então, vamos usar os comparatives, que é só pra comparar duas pessoas ou duas coisas. Então, nós já usamos o old. Então, você sabe que old significa velho, significa antigo. E vai usar aí, diante que você, que faz parte da sua realidade, tá? Seus irmãos, seus primos. E vai escolher duas pessoas pra fazer essa comparação. Ok? Qual que é a outra palavra? Young. Young. Né? Então, deixa eu só lembrar pra aí. Só ver a pronúncia de old primeiro. Old. Tem a letra L no meio, ela é pronunciada. Então, a gente fala old. Old. Com Lzinho mesmo, pronunciando ele, tá? A gente pode pronunciar com ou. Com som do U, não. Tá? É o som do L mesmo. Old. E a outra palavra que nós temos é young. Eu trouxe pra você outro adjective, né? Young. Que é the opposite of old. Então, o oposto de old, young. Young. É dessa que a gente, assim que a gente pronuncia. Então, né? Porque a gente não pode falar young, por exemplo, que é algo que também seria por conta da influência da nossa língua matéria, tá? Então, traga a sua consciência que a gente não coloca essa vogal no final, essa sílaba que não existe, né? Fala young e sim young. Young. Tem que terminar com esse som da consoante mesmo, ok? Então, right. Então, nós temos esse adjective young. Você já fez a sua listinha de cousins and siblings. Agora, você vai usar com young, tá? Vai comparar você com seu brother, ou com sua sister, ou com seu cousin, tá? Vai comparar você com alguém aí da sua família em relação, e usando essa palavra young, né? Quem é younger? É você ou sua irmã? Is it you? Is it your sister? Is it your brother? Your cousin? Right? You can also compare your father and your mother. For example, My mother is younger than my father. Right? Or, My father is younger than my mother. Right? Então, assim, é pra você aplicar isso aí, tá bom? E não somente por conta, né? Isso aqui não é somente um trabalho. É utilizando a regrinha. No, 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 no. Esse aqui é com você. Você vai falar, né? Você vai falar isso. Mesmo que seja com você mesma, né? Não tem ninguém na sua casa que você pode falar isso, né? Utilizar essa estrutura. Utilizar isso em inglês. Mas, fala com você mesma, né? Mas, pode... O seu pensamento mesmo, você fala assim, Nossa, peraí. E meu irmão é mais velho do que eu. Oh, my brother is older than me. Oh, my sister Paloma is younger than me. Oh, my sister Paloma is younger than Jessica, our cousin. Right? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Ok? A listinha de nomes. E usando old and young pra essas pessoas, né? Pra duas pessoas, claro, né? Como vocês já sabem, só compara com duas pessoas. E, no caso, o outro adjective que eu trouxe foi beautiful. Eu não posso falar, por exemplo, eu não posso acrescentar o R nele. Beleza, já sabe disso. Então, eu tenho que precisar falar que é more beautiful. Então, se você tá conversando com a sua amiga, né? Ela tá falando lá do vestido dela. Que o vestido dela é lindo. It's beautiful. It's wonderful. E você fala, para, moça. O meu é muito mais bonito, né? Então, mais bonito. More beautiful, tá? Então, algo que acontece aqui agora, por exemplo, alguém que fez algum comentário. Ah, que tal atriz é tão bonita e tal. E você fala, ah, não, mas eu acho fulana de tal more beautiful. Então, nesses exemplos, né? Coisas assim tão simples que você já faz. Você já faz na sua casa. Você já faz aí onde você tá. Só que só falta translate it. Nós não vamos traduzir isso. Na verdade, não é nem traduzir, né? Porque quando a gente fala em traduzir, lembra muito essa questão de tradução literal. Em nosso caso, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue traduzir de forma literal. Então, é por isso que é com o uso, né? É com a aplicação que a gente aprende e que a gente consegue desenvolver e evoluir neste quesito. Right? What else? Mesma coisa com o handsome. Se com beautiful eu usava, né? Eu posso usar com qualquer coisa. My house is beautiful. My dress is beautiful. My cousin Laura is beautiful. My daughter Lara is beautiful. Ok? Então, a gente usa, né? Para coisas em geral e para meninas, mulheres. I am beautiful. E handsome para homens, né? Rapazes e homens em geral. Então, se eu falo, nossa, let me see um ator. I don't remember any action. Oh, my goodness. Leonardo DiCaprio is handsome. Oh, Leonardo DiCaprio is handsome. E com o outro que é more handsome than Leonardo DiCaprio. I don't remember any now, mas let me, I'll invent, I'll create a name. I'll say, I don't know, Guilherme. Guilherme is more handsome than Leonardo DiCaprio. Right? Então, na sua família aí. Ou você e seu irmão. Se você for homem, of course, né? Se você for homem, você fala assim, I am more handsome than my brother. Se você for mulher, I am more beautiful. Right? Se você tem dois irmãos, Paulo e Joaquim. Então, ah, Joaquim is more handsome than Paulo. Né? Joaquim is more handsome than Paulo. E nós temos agora, né? The last one is happy. Happy. Tá, happy entra naquela regrinha de duas sílabas, né? Que a gente pode tanto colocar o ER, né? Tirando que a gente tem drop Y, tira o Y, então fica happier. Então, tira o Y, coloca IER. E também pode ser more happy, tá? É mais comum, eu ouço mais as pessoas falando happier, tá? Tem até a música, né? I want you to be happier. Só que aí tem como ela entra, né? Na regra de duas sílabas ou uma outra. Só que neste caso, nós vamos utilizar somente a que é o ER no final, tá? Que é mais como eu já vi, eu vejo mais, eu escuto mais as pessoas usando happier. Então, nós vamos usar essa. Então, comparando, né? Duas pessoas, pegando novamente você e outra pessoa da sua família, ou você pegando duas pessoas da sua família usando happy. Como que ficaria, né? Por exemplo, posso falar, ó. My daughter is happier than me. I am happier than my brother. Então, é só você criar, né? Criar os seus próprios exemplos. Porque você criando os seus próprios exemplos, quando você precisar usar, né? Que eu estiver na situação, que você está conversando com alguém e alguém falar, não. Ah, você tem um irmão? Por isso que é importante você criar os seus próprios exemplos com a sua realidade, né? As coisas que você tem, para que você consiga aprender de maneira mais importante, mais significativa para você. Então, é algo que, quando algo é significativo, ou seja, faz parte da sua realidade, né? Principalmente que traga alguma emoção, que te traz à memória alguma coisa que é real. Não é algo abstrato, né? Não é algo que você está somente lendo ali, no livro de gramática e aplicando as regrinhas lá naqueles exemplos. No, it's more than that. É muito mais do que isso, né? Algo significativo. Faz parte da sua realidade. Faz parte da sua rotina. São pessoas que você conhece, né? E é algo que você falaria isso em português. Uma conversa normal se alguém estivesse falando em relação à idade, né? Dos seus irmãos ou dos seus primos. Ah, então vamos voltar à pronúncia aqui. Old, que são os adjetivos que eu trouxe, né? Old, lembrando que não é ou, com som de u, não. É o som do l mesmo, né? Old. Young. Young. Terminando com o som do g. Eu não posso acrescentar i no final, não. Não posso falar young, não. Young. Young. Beautiful. Beautiful. Com o lzinho no final, né? O l lá atrás. Quando a gente fala l, 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 a língua não vai lá em cima, não tem no... Na parte do céu da boca? Mesma coisa. Então, beautiful. Oh, it's beautiful. Handsome. Handsome. Então, esse H no início aí tem o som do R, como em rato, por exemplo, né? Então, fica handsome. Hand. Como se fosse hand? Handsome. Handsome. Que é pra usando pra meninos, garotos, homens, né? Fala que é bonito, ou atraente, ou... Bonito, né? Pra homens. Handsome. E o outro que nós falamos? Happy. Happy. Alright. Pra comparativo. A gente tá usando o comparativo, então, né? Então, se é old, se uma pessoa é mais velha, ou é uma coisa mais antiga. Older. Older. Então, é er. Er no final, tá? Então, não é older. Com E. Mas a escrita é com E, mas o som não é assim, né? Então, older. Er. Older. Younger. Younger. More beautiful. Então, não é more, tá? More. No. Elimina. Até risca a letra E. Cosa um X no E. Quando você estiver escrevendo seus exemplos aí antes de falar. Risca o X. Faz um X no E. E fala, né? É o more. Esse X é pra lembrar, é pra te lembrar que não é pronunciado, né? Que essa letra aí não é pronunciada. Ela tá lá, mas ela não é pronunciada. Então, eu falo more. More beautiful. More handsome. E a última que foi happier. Happier. Que a regra que a gente tirou o Y e acrescentou o I. E é N. Right? Então, é happier than. More handsome than. Né? Quem não viu minha dica de pronúncia lá do TH, que é muito simples. Vai lá, pro busca aí no meu canal, no meu Instagram. Que eu ensino como que a gente produz, né? Como a gente fala os sons, os dois sons, que são dois sons. Você tem o TH, ele tem dois sons. Então, vai lá e olha que fica bem mais fácil pra vocês. Então, older than, younger than. Right? Então, trazendo isso pra você vai ser muito mais significativo. E eu acredito que você vai conseguir, sim, se desenvolver como falante. Vai desenvolver sua fluência. Que é isso que a gente quer. Right? Afinal de contas, a gente quer falar. We want to speak English because it's very cool. É muito legal, né? E como vocês já trabalham com isso nas escolas, eu acredito que vocês também achem legal. Senão, vocês não estariam mais, né? Trabalhando. E é um desafio mesmo. É um desafio que você precisa passar por cima. Right? Mas nada que com tempo, com dedicação. E eu espero que com minha ajuda também você consiga chegar lá, consiga ter orgulho de si mesmo, ter orgulho de si mesma. Ok? Alright. That's all. I hope you guys like it. Qualquer comentário, já deixa aqui. Já deixa seu comentário, sugestão. E vê o que você achou realmente, fez diferença pra você. Você conseguiu entender mais. Como que é? Como você tá conseguindo aplicar. Como que é? Tá bom? Só você colocar no seu comentário. I hope you guys like it. See you. Tchau. Tchau.